O desaquecimento da economia em 2015 gera uma menor demanda por bens importados e isso tem influenciado aqui os resultados da balança comercial brasileira. E de janeiro a setembro chegamos a um superávit de 10 bilhões, muito expressivo, com um grande aumento no quântum exportado. Isso é muito significativo. O Brasil é um dos países que mais cresce o volume do comércio mundial, com aumento de 7,2% de janeiro a setembro das exportações. Nós tivemos um superávit tanto no acumulado quanto no mês. Qual a consequência desse superávit para a indústria? Isso gera mais empregos, gera mais investimentos? O superávit é muito positivo para as contas nacionais. O que é muito positivo é o aumento da exportação em quantidade. Isso é uma variável real e isso mostra a força da produção nacional e o quanto esses setores que têm aumentado a quantidade exportada são competitivos. Porque mesmo com o preço baixo eles têm conseguido ganhar mercado e ganhar participação no comércio mundial. Você explica um pouco a relação soja-milho nesse mês, nesse crescimento entre um e outro, por causa da entre-safra da soja? A soja é um dos grandes produtos de destaque nas exportações desse ano. Chegamos a quase 50 milhões de toneladas de exportação. Nesse mês teve crescimento, no mês de setembro, embora já seja um mês mais fraco da soja, que tem os grandes volumes exportados de maio a agosto. E agora começa, na entre-safra da soja, começa a entrar a exportação do milho da segunda safra. Em setembro já tivemos 3,5 milhões de toneladas de milho exportada. Isso compensa um pouco a redução do peso da soja na pauta de exportação. O aumento de exportação para a China, o senhor falava um pouquinho desse potencial da carne bovina com essas novas liberações. Esse ano já atingimos 222 milhões de dólares em exportação de carne bovina para a China, conta cerca de 300 mil dólares no ano passado. Desde 2012, esse volume de carne bovina para a China tinha se reduzido bastante, por conta de barreira do país, que foi retirada através de negociações do governo em maio desse ano. E é um dos grandes destaques aí, que compensa alguma redução de exportação para outros países como Rússia e Venezuela. E também a carne bovina, é importante frisar, a carne bovina industrializada para os Estados Unidos tem crescido bastante, o que faz com que os manufaturados, entre outros produtos, cresçam nas exportações para os Estados Unidos. Em relação a essa conta petróleo e combustíveis, a gente viu nos últimos anos ela puxar um pouco para baixo o resultado. Acho que pelos números ela continua negativa, mas houve uma redução. Sim, é uma redução importante do déficit de petróleo e derivados, como foi falado desde dezembro do ano passado, esperávamos que isso ocorresse por conta da redução dos preços e do grande aumento da produção brasileira de petróleo, que tem proporcionado um grande aumento do volume exportado de mais de 50%. Com isso, a redução do déficit é de cerca de 9 bilhões no acumulado de janeiro a setembro. E além disso, a questão para a importação também, com o preço, com o dólar mais alto, acaba tendo alguma influência também? O dólar mais alto faz encarecer o produto e a demanda interna também desaquecida, faz com que caia a demanda por importação de petróleo, que faz cair as quantidades importadas, mas o maior efeito é preço também na importação. A estimativa do Ministério é que o saldo comercial possa atingir até 15 bilhões até dezembro.